oi pessoal bom dia hoje dois de setembro estou saindo agora aquele médico que meu marido estava esperando desde março saiu hoje então eu vou com ele agora de manhã e eu vou atualizando eu estou com essa roupa e de chinelinho chinelinho e esse vestido lindo vestido é velho ele é bem bonito então até mais oi gente acabei de chegar meu marido foi no médico e não demorou nem 10 minutos a consulta ele nem olhou direito o pé do meu marido falou que ele tem que voltar a trabalhar meu marido falou que não está aguentando porque meu marido ele está andando com o calcanhar ele não consegue apoiar o pé todo no chão mas o médico não quer nem saber normal né gente a gente já esperava mais ou menos por isso ele marcou um outro exame deve demorar uns três a quatro meses a gente está cansada são meio de dez teve um acidente perdário hospitalar trânsito ficou toda agarrada a gente saiu de casa nove horas a consulta dele aqui no bairro pertinho que de táxi daqui lá ia dar uns dez minutos nós levamos saímos daqui nove chegamos lá dez horas uma hora de táxi estava tudo agarrado de manhã e agora marcou esse exame vamos ver né ainda bem que eu já cozinhei meu feijão e agora vou fazer almoço e mais tarde eu volto dando uma atualizada nas orquídeas vou mostrar uma as floridas tá duas três quatro cinco seis sete essa aqui já está com seis flores demais oito nove vai abrir gente estou finalizando meu blog são sete meia da noite eu quero colocar ele mais cedo eu quero mandar um beijo para mel santiago que é aniversário dela hoje mel um beijo felicidades parabéns isso tudo de bom tá quero falar com a zilda pires que ela está comentando nos meus vídeos e não tem opção de eu responder que embaixo tem o responder e um joinha pra cima e pra baixo eu não tô tendo opção de responder zilda você dá uma olhadinha aí tá e pra liliane santos lili deixa eu te falar uma coisa momentos difíceis todo mundo passa tá bom você não pode perder esperança não fica triste e eu vou tá aqui se eu puder te dar uma força gente a iluminação ainda tá horrível né tá tudo aqui em cima de mim e o calor tá assim matando né então é isso gente finalizando o blog de hoje amanhã tem mais agora vou fazer janta acabei de tomar banho escovei meu cabelo tô achando que aqui tá muito branco só passei um batonzinho e um uma sombrinha aqui pra dar felicidades pra mel é isso gente agora vou fazer janta vou colocar esse blog daqui a pouquinho e até amanhã deixa eu ver se tem mais algum recado não foi isso e a receita do macarrão vai vai ter mais receitas não mas eu não posso falar então é isso então finalizando um beijo pra todas e todos e até amanhã tchau